Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje eu tô num dos maiores clássicos quando a gente fala em decoração e presentes. E essa é uma loja que eu nunca mostrei e eu tava devendo mostrá-la pra vocês, apesar de eu já ter mostrado ela antes. Mas como assim? Nunca mostrou ou já mostrou? Mas já vamos embora pro vídeo aqui e começar a ver preço de algumas coisas que vocês já vão entender. E pra que vocês já entendam de cara, atuado do vídeo, hoje vão ser decorações realmente pra todos os bolsos. Mas a maioria das decorações que tem aqui, eles tem uma grande variedade de decoração como vocês estão vendo, mas a grande maioria cabe no bolso. Lembrando sempre aquele recado importante de todo começo de vídeo, é que todos os dados dessa loja estão na descrição do vídeo. E como tem acontecido nos últimos vídeos, essa loja também tem um site, mas como as outras, também tem um porém. Mas daqui a pouco eu já explico como comprar na loja virtual deles, porque antes eu quero dar uma clarificada aí, já falando que o endereço tá na descrição e lembrando que no final do vídeo também vai aparecer. Vocês estão vendo aí belíssimos itens decorativos, eu achei esse aqui muito legal. Mas por que eu falei que eu já vim nessa loja, apesar de nunca ter vindo nessa loja? Acaba parecendo um paradoxo, mas eu estou aqui na loja Minas de Presentes, que é um grande clássico da Rua 25 de Março. É uma das maiores lojas da Rua 25 de Março, mas hoje eu não tô na Rua 25 de Março. Hoje eu tô na unidade do Pari deles, e vocês estão vendo que eu tô mostrando esses itens, essas águias, essas aves, e tô focando um pouquinho mais no dourado aqui. Porque isso é uma coisa que na loja da Rua 25 de Março é muito procurada. E uma coisa que eu já adianto pra vocês, o estoque aqui é o mesmo que você encontra lá, mas com algumas vantagens, que eu já vou explicar melhor também no decorrer do vídeo, o porquê que eu prefiro fazer a compra aqui na unidade do Pari do que fazer na unidade da 25 de Março. Mas isso, mais pra frente, eu vou explicando melhor. Agora, nesse início, o que eu queria era, de fato, passar uma ideia pra vocês entenderem um pouco do que vocês vão ver aqui na loja. Mas como eu já disse, é claro que não se limita só a esses itens decorativos. Como vocês estão vendo aqui, eles também têm a parte da Disney, eles também têm uma grande variedade de pelúcia, têm artigos religiosos e itens decorativos bem variados. O DNA dessa loja é, de fato, de loja de presentes. Então, assim, se você procura presentear alguém e você não sabe o que dá de presente, ou se você procura dar uma incrementada na decoração da sua casa, esses são os focos dessa loja e, claro, será o foco desse vídeo. Então, apesar de ter outras coisas, como eu mostrei ali, coisa da Disney, ter pelúcia, artigos religiosos, hoje não vai ser esse o foco do vídeo. O foco do vídeo são decoraçõezinhas, como esses vasinhos que vocês estão vendo aqui na tela, e também os presentes. E com uma pegada a mais de coisa acessível, que vai caber no seu bolso, que você vai entrar aqui e não vai precisar gastar rios de dinheiro para poder levar o que você precisa. E o grande destaque dessa loja, como vocês podem observar por aqui, é justamente o tamanho dela. Ela é bem maior e mais espaçosa do que a loja da 25 de março. E falando em 25 de março, uma outra coisa que faz bastante sucesso por lá, na loja Minas de presentes, e aqui eles também têm, são esses itens mais puxados para o retrô. Então, antes da gente voltar a ver as decoraçõezinhas mais modernas ali, como a que eu mostrei no começo do vídeo, vale dar uma passada aqui para vocês também darem uma olhada nesses itens. Claro que são apenas ilustrativos esses telefones e decorativos. Mas, vocês já devem ter percebido também o porquê que eu disse no início do vídeo que eu prefiro fazer compra aqui do que na loja da 25 de março. Todo mundo sabe o quanto a 25 de março é cheia, não importa o dia da semana e a época do ano. E lá, como a loja é bem menor, os corredores são bem menores e ela é bem apertada. Às vezes, para você chegar no item que você gosta, você tem que ficar rodeando ali as prateleiras, porque ela é bem apertada mesmo. E como ela oferece coisa que todo mundo procura, que são itens interessantes com preço muito baixo, ela está sempre muito cheia. Então, aqui você compra com muito mais tranquilidade, você anda pelos corredores com muito mais tranquilidade, porque espaço é uma coisa que eles têm de sobra por aqui. Então, agora, vamos seguindo aqui, porque eu estou alternando entre andar de cima e andar de baixo. Eles têm dois andares aqui, mais um mezanino, e são recheados de coisas. E uma coisa que eu tenho mostrado bastante no canal são esses livros caixa, que têm feito bastante sucesso mesmo nessa região. E aqui vocês podem ver também que eles oferecem uma excelente qualidade por um preço que está bem competitivo comparado com o que a gente encontra por aí. Assim como essas caixas também, aqui tem uma caixa dentro da outra, tem essa decoração meio bolsinha aí, que ela já é mais rígida. Também esse baú com o desenho da Marilyn Monroe. Acho que eu falei certo, enfim. E aqui na parte de cima também esses quadrinhos que eu achei bem interessante. Eles simulam aí alguns ambientes da casa e você vê que ele tem uma pegada mais 3D. São quadrinhos pequenos, baratinhos também, mas que acaba complementando bem legal aí pra quem quer decorar ou até pra dar de presente. Pode ser uma boa opção também, por isso que eu dei uma paradinha aqui. Mas agora vamos seguir com os outros itens. Mas antes, eu só quero lembrar rapidamente você que tá gostando do vídeo, de se inscrever no canal. Assim você não perde nada de novidade que sai por aqui. Agora sim, vamos voltar aqui pra ver esses itens decorativos da frente da loja, que é de fato o grande destaque dela nesse momento. E uma coisa que vocês já devem ter percebido aqui dessa parte da frente é que o dourado acaba se destacando bastante. Tem algumas coisas mais puxado pro prateado, mas tem muito item decorativo puxando tons de dourado. Então, se essa é a sua preferência, se você gosta desse tipo de decoração, mais brilhosa, mais puxada pro dourado, como esses elefantes aqui. Esse valor é pras duas unidades já, é importante deixar isso claro. Então, todos esses kitzinhos que estão juntos aqui, o valor você paga aí, por exemplo, 52 reais nos dois. Aqui eles têm também esses centros de mesa, também puxado pro prateado e pro dourado. E aqui eu achei bem interessante o preço, porque eu já mostrei alguns em lojas que ficam relativamente bem próximas aqui dessa loja da Minas de Presente, e são bem mais caros. Isso é uma coisa que tem muita procura, e o pessoal cobra bem caro. Aqui eu achei bem interessante o preço, e a qualidade tá bem ok também. E aproveitando até esse assunto, pra você que é novo no canal, tem playlist de decoração, e tem playlist também aqui da região do Paris. Então, se você tá pensando em vir pra cá, se você tá querendo evitar a região da 25 de Março, você pode encontrar as playlists no canal, que aí você já fica por dentro de tudo que você encontra aqui. Tudo não, claro, não consigo mostrar todas as lojas, nem todos os itens da loja, mas vocês conseguem ter uma boa ideia das melhores lojas do que você consegue encontrar por aqui. E pra você que gosta de elefante, vocês estão vendo aí na tela também, que tem alguns modelos bem interessantes mesmo, e bem bonitos. Interessante também é essa escultura aqui, e eu achei muito legal o nível de detalhe que eles têm, e isso aqui muito bem encaixado em alguma decoração, aí vai ficar bem legal. Antes de chegar na próxima sessão, eu quero lembrar você que tá gostando do vídeo, de deixar aquele joinha aqui embaixo, é rapidinho e ajuda a gente. E lembrando que eu tô aqui num sábado de manhã, e eu sempre gosto de mostrar as lojas, logo que elas abrem, pra vocês terem uma ideia, e eu sempre deixo essa dica aqui no canal, vocês podem ver a quantidade de espaço que tem aqui, e dá pra ver tudo tranquilo, e pegar tudo tranquilo, como eu já falei. E o que é muito importante sempre, principalmente pras lojas da região, da Rua 25 de Março, é você chegar cedo, porque aí você consegue ter muito mais paz, pra poder fazer as suas compras. E aqui vocês estão vendo também essas velinhas decorativas, pra complementar aí, tem bastante modelo, essas daqui já tem aquele aroma especial, normalmente das velas aromáticas, e aqui são os kitzinhos de banheiro, ou então R$50,00 ao valor do kit completo, esse aqui de R$55,00, acaba valendo bastante a pena, pra quem quer gastar pouco. E por falar nisso, agora a gente vai passar pro corredorzinho, do lado da escada, que tem algumas decorações, um pouquinho mais variadas aí, como você dá uma olhada, isso aqui é uma coroa, meio cinzeiro, tem alguns itens iluminados aqui, mas como eu falei em gastar pouco, eu tinha prometido, pra falar um pouco melhor do site, eles tem um site, como vocês viram lá no começo do vídeo, então boa parte das coisas que vocês encontram aqui, vocês encontram no site, mas como eu falei, como muitas lojas dessa região do centro, a grande maioria delas, na verdade, o site tem um porém, e o porém do site, é que os preços são bem maiores, do que o que você encontra, aqui na loja física deles, o site funciona bem, eles entregam pra todo o Brasil, todos esses itens aqui, como as rosas, as decorações, lá da frente, pelúcia, que é uma coisa muito forte aqui, dessa loja, tudo você encontra, no site também, o problema é que você vai pagar, um preço, que as vezes nem vale tanto a pena, por ser bem mais caro, do que o que você está vendo, aqui na tela, sempre com preço na tela, é o preço da loja, mas vamos voltar aqui agora, para os itens, e eu quero mostrar, um pouco mais, desses itens, mais retro, vamos dizer assim, para decoração, então tem bastante modelinho, de avião também, para quem gosta de aviação, para quem gosta, desse tipo de decoração, e esses itens, acabam sendo muito usados, para presentear também, acaba sendo uma opção, de presente legal, e que você acaba, não gastando tanto, e inclusive, falando nisso, eles tem também, muitos itens, de time de futebol, aqui, como vocês estão vendo, mas, eu não vou me aprofundar neles, porque o foco aqui do vídeo, como eu já disse, são as decorações, mas tem bastante coisa, de time de futebol, e para você, que quer ver, esse tipo de item, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora, no final do vídeo, um link, para o outro vídeo, que eu gravei, lá na loja, da rua 25 de março, porque lá, eu mostro bastante, eu entro numa parte, só desses itens, de time de futebol, lá tem bastante coisa, de times, de São Paulo, e do Rio, não tem tantas coisas, dos times, de outros estados, mas, eu vou deixar um link, para o vídeo, que eu fiz, uma outra parte, da rua 25 de março, e também, vou deixar, um vídeo, dedicado, a pelúcia, porque a parte, de pelúcia deles, também, é bem interessante, então, se você tem interesse, de vir aqui nessa loja, ou até na da rua 25 mesmo, esses outros dois vídeos, vão te ajudar, a te guiar, com os itens, que eles têm aqui, e falando em te guiar, uma outra coisa, interessante também, caso vocês queiram, ficar mais a fundo, das lojas, que eu mostro aqui, conhecer mais coisas, das lojas, que eu mostro, sempre aquela dica, de vocês, acompanharem, o nosso Instagram, está aparecendo, aqui na tela, e lá, tem bastante coisa, vocês ficam sabendo, de coisa antes, tem conteúdo exclusivo, então, tem muita coisa legal, para vocês acompanharem, lembrando, que apesar de nessas semanas, aqui, que o vídeo está saindo, eu estou um pouquinho, focado em decoração, não é só decoração, que eu mostro, eu mostro bastante coisa, de utilidades domésticas, a móveis, passando por tudo, de lojas, que tem, na região, do centro, da 25, do Brás, do Paris, então, lá no Instagram, vocês também, acompanham, um complemento, de tudo isso, beleza, mas recado dado, vamos seguir em frente, que a gente já viu, bastante, item vintage aqui, e eu não queria, terminar o vídeo, sem mostrar, essa parte aqui, para vocês, que também, é bem curiosa, e é difícil de encontrar, por aí, esse tipo de produto, isso tem uma grande, quantidade de fãs, então, essas coisas, mais medieval, de armadura, de espada, tem um apelo, muito grande, ainda hoje em dia, tem bastante gente, que gosta, e acredito, que para presentear, também, as pessoas, que gostam disso, acaba sendo, algo bem interessante, às vezes, até para decoração, também, de bar, e tudo mais, o pessoal, acaba usando, esse tipo de produto, então, fica aí também, o registro, para vocês darem, uma acompanhada, vocês veem que, assim como, os outros itens, de decoração, são coisas, bem detalhadas, e bem legais, mesmo, bem interessantes, são espadinhas, aí, de verdade, vamos dizer assim, tem também, esses, soldadinhas, aí, com armadura, vários modelos, tem elmos, aqui também, então, eu achei, que valeria, a pena, mostrar, aqui, para vocês, esses itens, antes de terminar, mas, o vídeo, também, não terminou ainda, porque tem a última promessa, que é aquela promessa, que está sempre, no começo do vídeo, e é cumprida agora, que, é justamente, a frente da loja, vocês estão vendo aí, agora, como já é de costume, também, o endereço está aparecendo, aqui na tela, mas, lembrando que, o site deles, e todos os detalhes, estão, na descrição, do vídeo, então, está aí, estou aqui na região, do Paris, como eu já disse, está aqui, quase na divisa, entre Paris, Canindé, enfim, essa rua, é uma rua, que tem bastante opção, também, vocês podem acompanhar, aí, no canal, mas, como eu disse, também, os outros dois vídeos, estão aparecendo, aqui na tela, agora, agora sim, a gente acabou mesmo, mas, não sem antes, eu agradecer você, que acompanhou o vídeo, até aqui, muito obrigado mesmo, e, até o próximo vídeo.